Olá, eu vou apresentar para vocês o curso de nutrição da Universidade Federal da Bahia. Meu nome é Lilian Lessa Andrade, eu sou a coordenadora do curso e a nossa vice-coordenadora é a professora Nédia Santos. Trazendo a definição do Conselho Federal de Nutricionistas, o nutricionista é o profissional que atua na promoção, prevenção e recuperação da saúde, com formação generalista na área de alimentação e nutrição humana, pautado em princípios éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política e cultural. E quais são as áreas de atuação do nutricionista? A Resolução 600 de 2018 descreve seis grandes áreas de atuação. Há exemplo da alimentação coletiva, onde o profissional trabalha em restaurantes comerciais e institucionais. Na saúde coletiva, ele trabalha em unidades básicas de saúde, no programa de saúde da família, no programa de alimentação escolar, na vigilância sanitária. Na nutrição em esportes e exercício físico, ele trabalha em academias, clubes e num atendimento individualizado a atletas. No ensino, pesquisa e extensão, nós podemos desenvolver atividades tanto no ensino da graduação, quanto da pós-graduação e no ensino técnico da nutrição. E a pesquisa e extensão ocorrem em parceria com as mais diversas áreas do conhecimento e também na área básica da nutrição. Na cadeia de produção, indústria e comércio de alimentos, o nutricionista pode atuar desenvolvendo novos produtos e analisando o controle de qualidade desses produtos desenvolvidos. E a nutrição clínica, que talvez seja a área mais conhecida, onde o profissional atua no atendimento individualizado e em hospitais, fazendo orientação nutricional específica para cada indivíduo. Em uma pesquisa realizada em 2016 pelo Conselho Federal de Nutricionistas, foi identificado que 94,1% dessa população é constituída de mulheres, 80,9% têm entre 25 e 44 anos, 73,2% possuem pós-graduação e 72% são formados há mais de 5 anos. O nosso curso de nutrição está distribuído em 10 semestres. Nós começamos estudando a anatomia, a fisiologia, ou seja, o funcionamento do corpo e as condições sociais e econômicas que caracterizam a nossa população. Seguimos com estudos sobre os alimentos, sobre a epidemiologia, sobre a administração em saúde pública, para aprender então a fazer avaliação nutricional e definir orientação nutricional específica para a população saudável. Posteriormente, estudamos a nutrição em saúde pública, a gestão de unidades de alimentação e a elaboração de orientações nutricionais específicas para diversas situações onde o indivíduo encontra-se doente. No final do curso estão os estágios curriculares, que desenvolvemos em nutrição clínica, em nutrição social e em administração de serviços de alimentação e nutrição para coletividades. Além disso, o curso conta com três componentes optativos, as atividades complementares e diversas possibilidades de atuação em pesquisa e extensão para os discentes que se interessarem. O curso de nutrição da UFBA é um dos mais antigos. Ele foi fundado em 1956. Nós temos atualmente a graduação e a pós-graduação, na forma de residência, mestrado e doutorado. Temos também diversos projetos de extensão permanente, núcleos de pesquisa, o Centro Colaborador Nordeste em Alimentação do Escolar, o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, o Diretório Acadêmico e o Empresa Júnior, denominada Cheiro Verde, com a parceria com o curso de gastronomia. E para finalizar, este é o símbolo da nutrição, que tem uma balança indicando o equilíbrio, a cobra, que é o símbolo da saúde, e o trigo, representando o alimento. Neste momento, não temos a visita presencial por conta do isolamento social, mas vocês podem visitar o site da escola, nutrição.ufiba.br e encaminhar e-mail para unuticolegue.ufiba.br Teremos o maior prazer em responder neste momento e recebê-los quando do retorno no convívio social. Obrigada! 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 Obrigada!